Fala galera do canal, estou novamente aqui fazendo um vídeo novamente sobre City Skyline, não penso que o canal acabou, apenas dei uma parada um pouco de fazer vídeos, devido ao seu tempo apertado na faculdade e também para aquele motivo que já falei nos vídeos anteriores do YouTube ter retirado a monetização para que tivesse menos que mil inscritos, e está difícil chegar a esses mil inscritos, mas enfim, vamos lá, esses dias eu só pensando assim, todas as minhas cidades eu sempre encho de rotatórias, e todo mundo fala isso, que eu sou apaixonado por rotatórias, aí eu pensei, por que não eu criar uma cidade rotatória, ou seja, cidade todinha, circular, que são rotatórias, dentro de rotatórias, como fosse uma camada de cebola, são círculos, dentro de um círculo, dentro de um círculo, e assim vai, e eu vou fazer uma série de vídeos, tentando fazer isso, ver se é viável, como a cidade fica, e vamos lá. Ah, primeiramente, eu estava pensando, para essa ideia minha dar certo, a cidade, no início, precisa de uma grana alta, por que? Devido a alguns serviços, vão atrapalhar, como por exemplo, o de água, se eu botar um negócio de água, perto da cidade, vai dar algum problema, então eu vou ter que botar ele bem distante, e fora também, que o início da cidade, fazendo toda circular, vai gerar um grande custo, com isso eu pesquisei um molde, que aumentava um pouco a grana inicial, para a minha cidade ficar viável de início, é assim, por que você não põe dinheiro infinito de uma vez? Porque eu acho que perde muita graça do jogo, esse desafio, por mais que eu vou começar com grana a mais no início, mas isso é para ficar viável o início da cidade, senão a cidade vai falir já nos primeiros 3 minutos de vídeo, certo? Então vamos lá, vou usar esse mapa, que já é o clássico, o bom mapa que eu uso no famoso vídeo meu dos 500 mil habitantes, e de 1 milhão de habitantes, vamos lá. E daí dá uma cortada aqui no vídeo, né, para não ficar assistindo o jogo carregar, bem, jogo já carregado, vamos lá começar a construção da cidade, né? Gostaria de atentar também a um detalhe, no qual estou usando esse mapa aqui, né, que eu mesmo criei, só que com algumas modificações, vou colocar esse mapa com modificações na oficina do destino, para quem quiser utilizar ele, são poucas coisas que eu modifiquei, foi uma questão, tipo assim, de quantidade de água, altura da ponte, coisa assim, que eu estava achando ruim, que eu estava achando ruim, nas outras cidades, mas que eu utilizo esse mapa. Então vamos começar, né, como prometido, né, minha cidade vai ser de rotatórias. Ainda não tem ruas de uma única, beleza. Vamos lá. Pera, deixa eu ver só onde que eu estou mais ou menos no mapa. Vai fazer um círculo, para onde? Vou fazer esse círculo, gente. Vou fazer bem aqui no centro. Eu estou no centro do mapa? Vamos ver no que vai dar. Estou medo de começar? Vamos lá. Vamos fazer um círculo, 40 por 40, para ver o lugar. Primeiro biúlo. Hum, pera, tem que ser perto da estrada, senão vai dar merda. Bem, bota 50 por 50, por 50. Tem que ser perto da estrada, senão vai dar uma exaltada. Tem que ser perto da estrada, senão vai dar uma exaltada, senão vai dar uma exaltada. 50 por 50. Pensei que ia pegar água e ia dar merda Ah, a minha ideia É fazer uma cidade Com uma única Quando liberou Ah, liberou, caralho Porra Só que eu quero que seja a avenida Que não consegui liberar ainda Depois eu vou evoluir Bem Vai ter uma rua Que vai pegar bem no centro Que é aqui Tá, agora temos aqui Vou fazer novamente Uma rotatória na rotatória Só não gostei do detalhe Tante horário Deixa eu reverter isso Bem Agora vamos continuar Saca o que? Uns 40 Pra dar a volta aqui 39 por 40 Aqui então Vamos ver Que aqui deu 40 40 Ahá 40 por 40 30 Por 30 Olha 20 por 20 Errei Agora acertei Impossível E esse biolo aqui Eu acho que não vou fazer nada não Pelo menos não A princípio 30 30 Aqui Se tudo der certo Essa é a minha ideia Que necessidade Gente Vai ficar uma cidade Tipo assim Extremamente planejada Vai ficar um negócio Super interessante Não Não 41 40 Sucesso Aqui nesse meio Vou fazer um 10 por 10 Sei lá E esse 10 por 10 vai ser literalmente a praça do centro da cidade Aí o jogo larga Deslagou, vamos lá Será que dá pra fazer mais uma? Ó, um pouquinho Geometricamente Isso aqui tá ficando uma coisa bem bonitinha Ó, no limite da água É, depois vou fazer um jeito da rodovia entrar aqui Quer dizer, vou ter que fazer isso agora já, né? Senão a cidade não vai receber Trânsito Oito Oito Bem, então, como eu disse, vai ser um negócio bem planejadinho O centro da cidade vai ser Constituído por residências A área mais central A área mais central Em volta das residências Mais residências Mais fácil Vamos usar assim Na paleta redonda Vamos seguir a demanda, né? Que tá ali embaixo Estão pedindo residência Vamos fazer residência Vamos fazer residência Certo Certo, agora eu tô pedindo já Energia E água Com planejado, né? Espera A água tem que vir de cima Esgoto lá embaixo En בר partiu É aelsa Não Vamos lá. 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 Estou bem chato com esse negócio de reto e torto. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Agora a energia que está faltando. A priori... Não tem nem como colocar aqui... Não tem como colocar na periferia. Vamos lá. 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 parte luteada está longe de ser divertido fazer isso muito longe inclusive vou puxar esses fios aqui enquanto não chega na minha cidade até lá senão não vai ter água outra volta de 3 que não posso crescer logo senão esse vídeo aqui vai ficar enorme vou mostrar um olhar aqui né quantos mil habitantes vocês acham que vai começar a dar problemas tarde questão de trânsito as coisas opa começou a crescer hospital escolas e aterro certo escola troco como a escola já e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ter que destruir algumas casas aqui para fazer a escola senão vai dar não pronto temos uma escola aqui agora hospital então então botar um hospital aqui qual outra coisa que abriu? aterro né aterro putz aterro vai ser um problema então deu pronto pronto e aí vamos ver se a cidade cresce ou não cresce e aí vamos ver se a cidade cresce ou não cresce vamos falo demora pra caramba né pra vir demanda de casa indústria e tudo mais minha ideia é chegar a mil e mil habitantes para esse vídeo e fazer o próximo vídeo dos mil habitantes até sei lá uns cinco dez mil estamos caminhando para ir para os mil as passos lentos mas estamos então já vou fazendo já com agradecimento finalizando com vocês aqui gostaria de agradecer a visualização de vocês e desse vídeo quem não foi inscrito no canal por favor se inscreva no canal estou precisando de chegar em mil inscritos para voltar a ter a monetização que é um dos estímulos que eu tenho para continuar com esse canal na descrição vai ter um link pessoal onde tem venda o jogo dos sites e as expulsões do site patrocinada onde eu recebo uma pequena comissão com essa comissão eu pretendo comprar as expulsões que me faltam aqui para o site para poder ter mais conteúdo e também gostaria de fazer também alguns sorteios com vocês sortear vocês né tipo praticamente eu peço metade do que eu ganhar tanto como venda patrocinada tanto o que eu ganhar com visualizações aqui no vídeo pretendo metade investir comigo comprando as expansões ou melhorando o meu pc para cada vez rodar melhor os jogos e uma outra parte que seria outra metade reservar para vocês fazer sorteio dos jogos, expansões e tudo mais até o próximo vídeo um abraço tchau 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 tchau